DISTRIBUIÇÃO DIAMOND FILMES 2.400 vezes por ano, 44 vezes por semana, 9 vezes por dia. A cada 48 minutos, um banco é assaltado aqui. Esta é a capital mundial dos assaltos a banco. COVIL DE LADRÕES COVIL DE LADRÕES LADRÕES COVIL DE LADRÕES Vamos lá. Não, 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 irmão. Não estamos aqui por você. Nem pensa nisso. Não se mexa, desgraçado. Tira a mão da arma. Fica na sua. 3170, fomos emboscados. Eu estou com munição perfurante de blindagem. Não seja vacilão ou eu vou ter que atirar. Tira o pé do acelerador, destranca as portas e saia do veículo. Ou vamos tirar você na marra. Anda logo. Agora. Você quem sabe. Vai. Por que fez isso? Ele sacou a arma. Ele só derramou o café. Droga. Polícia, 30 segundos. Entendido. 30 segundos. Depressa. Explode isso aí. Afastar. Merriman. A gente não tem mais tempo. Prepare-se para o combate. Inimigo à direita. Foco em 100 metros. Não parem de atirar. Inimigo à esquerda. Central, unidade chegando no local da ocorrência. Inimigo à esquerda. Inimigo à esquerda. Inimigo à esquerda. Inimigo à esquerda. Central, unidade chegando no local da ocorrência. Inimigo à esquerda. Inimigo à esquerda. Mimigo à esquerda. Lávia é tenue esquerda. Desguiço... Descursus. G Yup. Inimigo à esquerda. Em Bruce. Desculpa por lá. Vamos, vamos, vamos! Que meta foi aquela? Você viu ele sacar a arma? Eu não sei. Só vi o Bosco apagar o cara. Pega a segunda esquerda, no túnel. Aldor, no aeroporto, pega o túnel. Vira à direita, na Adore. Vira à direita. Vira a segunda esquerda. Vira a segunda esquerda. Vira a segunda esquerda. São as barrasza. Cuidado com essas armas. Não quero rajadas acidentais. O que você está olhando? Ray. Não diga ele. Quer dizer de você. O que foi isso? Você vacilou feio, hein? Tem certeza que ninguém te seguiu? Não deixou rastros? Onde o Marcos foi baleado? Na artéria efemoral. Já era. Era arriscado. Deu merda, mas a gente se deu bem. Aí, Obi. Volta lá. Veja quem atendeu. Deve ter sido a chefatura local. Só atuou em Gardena, mas... se for a delitos graves, ferrou. Tudo limpo? Não tem GPS? É um modelo bem antigo, tá? Tudo bem. A gente tem que dar um jeito nisso. Sumir com tudo. Você tá legal? A gente mata a vigia agora. Isso deve ter doído. Bom dia, colegas da lei. Bom dia. Bom dia. Esse deve ser o bandido, né? Tá falando do cara de colete preto, fuzil e máscara. Muito engraçado. Já sabem quem ele é? Noite difícil? Foi. Próximo assunto. Você não parece muito bem, não, irmão. Acho que ele tá ótimo. Então, já vai tomando suco de romã, cara. A gente tem exame de urina na sexta. Quinta-feira. E vocês, mormons, só beberam chá verde o mês inteiro? É. Aí tem outro desse. Eu tô morrendo de fome. Aí. Sobraram uns donuts daqueles cor-de-rosa. Com granulado. São os melhores. Como é que ficou a contagem? Esses são horríveis, cara. Quatro mortos e seis a caminho do hospital, mas eles vão ficar bem. Que merda. Foram emboscados quando vieram tomar café. Cercaram um blindado. Esse pobre coitado aqui tentou fazer o trabalho dele. Perfuraram a blindagem do parabris e arrancaram ele. Levaram o caminhão e a polícia perdeu eles de vista perto do aeroporto. Eles conheciam a rota. Escolheram aqui porque é perto do aeroporto. Sabiam que com as restrições do espaço aéreo, a polícia não usaria helicópteros. Isso aqui é outro nível, pessoal. Falaram com a empresa de segurança, o que eles dizem? Falamos, eles estavam indo pegar dinheiro no banco. Ainda não tinha nada no carro forte. Ainda não tinha nada? Eles roubaram um carro forte vazio. É. E por que eu tiroteio? Um vigilante ameaçou sacar a arma. Foi quando o atiraram. Gênio. Tá, e o que sabemos da SUV? É chapa fria. Sem registro, placa fortada, numeração de chassi raspada. Sim. Leva pra perícia. Virem do avesso. Quero todos os detalhes. Droga, eu não mereço lidar com esses imbecis tão cedo. Alguém resolve isso? Isso é com você. Valeu. Tá. Testemunhas? E o dono da loja? Perceberam que ele viu tudo, mas... Por alguma razão, deixaram ele em paz. Peguem os vídeos de segurança e os leitores de placas e falem com o departamento de transporte. Juntem tudo e me encontrem na base depois. E encontrem o carro forte. Grande, Nick. O policial gangster em carne e osso. Bob do lobby. Hein? Como é que vão os jogos de tênis? Tá na estica. Onde é que descolou esse terno? Não onde você compra. Eu não posso pagar. Quer dizer, como é que um policial como você consegue comprar umas roupas tão caras desse jeito? Esse trapinho aqui? Ah, isso aqui é lixo. Olha pra você. Isso é demais. A mulherada deve cair matando, não é não? Tá, olha só. Não dá. Não dá. Ainda tá muito cedo pra aguentar o seu showzinho. Você acabou de jogar um donut na cena do crime. Não, não joguei nada. Jogou. Joguei? Isso não se faz. Não mesmo. Eu não gosto de você nem de como resolver as coisas. Aí, qual é o problema, hein? Eu gosto de você. Mesmo você sendo vegetariano. Vegano. Eu sou vegano. Vegetarianos tomam leite e eu... Tá, desculpa aí. O que você tá fazendo aqui? Hein? Não roubaram nenhum dinheiro. Não é assunto federal. Ainda. Isso foi uma pausa dramática. Você faz a linha Tenente Durão, né? Eu tento. É. Posso ir agora, pai? Tô com fome. Então a polícia da área apareceu e isolou o lugar. E depois esses palhaços já sumiram. São de onde? Los Angeles? Devem ser xerifes. Olha esse palhaço aqui, ó. Parece que ele é um encarregado. Crime e castigo ao estilo de Los Angeles. Reconhece ele? Eu jogava futebol na Zona Sul. Lembra do Endo? O filipino morto pela polícia? Aham. Foi esse cara que acabou com ele. É o chefe da Delitos Graves. É preciso conhecer o inimigo, pessoal. Tá bom. Quem comanda essa quadrilha? Só tem uns dois ou três caras capazes disso. Por que assaltar um carro forte, vazio? Fita errada. Eu acho que confundiram. Por que não largaram o carro? Ferro velho da navista. Tudo isso. E como eles sabiam? A transferência do cassino para o banco. Ainda por cima, com uma transportadora diferente da usual. Como? Tinha um informante. Só pode ser isso. Droga. Um antiácido. Tá legal. Um informante. Mas onde? Hein? No cassino, no banco, nos federais, na loja de donuts? Onde? E o Merryman? Condicional desde quando? Já faz oito meses. Oito meses? Eu tenho que achar essa porra de carro forte. Ainda tem alguém de olho no Wilson? Tem. O cara que anda com o Merryman. Em que bar ele trabalha? Hofbrau. Ziggy's Hofbrau. Vamos dar um pulo lá. Eu falei Wi-Fi? Não, é melhor chacar esses vídeos. Não, é melhor chacar esses vídeos. Deixa comigo. Obrigado. De nada. Wolfgang. O que manda? Donnie, eu tô lixo. Sem problema. Deixa pendurada, tá? É claro, deixa comigo. Obrigado. Tenha uma boa noite. Vamos nessa? Vamos, cara. E aí? Ao dinheiro e mulheres. Tudo que não temos. Como é que você lembra de todos os pedidos, hein? Eu não lembro nem do número da minha identidade. Muita repetição, cara. Tenho controle total do meio ambiente. Ninguém nem imagina. Aí, cara. Vamos fechar. Tá bom. Termina de beber. Espera aí. Não. O Zig vai me matar. Queria ficar mais. Presente pra você. Que tal uma gorjeta? A gente já deu outro dia. Ah, claro. Tem razão. Não é assim que funciona. Droga. Tá bom. Deixa pra lá. São só uns animais. Quer troco? Fica pra você, Fraulein. Valeu. Sempre teve tanta polícia aqui. Nunca imaginei que tivessem num lugar como esse. É, é o point deles. A bebida aqui é barata. Hum, saquei. Mas também tem uma galera meio suspeita aqui, não é não? É, aqui é como um campo neutro, tá ligado? Tipo o bar do Rick em Casablanca. Você já deve ter ouvido altas histórias aqui. Pois é. Bastam umas beritinhas, uma carninha, umas periguetes em volta, e eles contam o que não deviam. É. Em boca fechada não entra amor. Isso é verdade. Hum, e você? Deve pegar muita mulher aqui, né? Ah, diz aí. Não tem do que reclamar. É. Até eu te dava mole. Só que não. É isso aí. Vou nessa. Até a próxima, cara. É. Que seja em breve. O que você está fazendo? Que merda é essa? Eu vou pegar um pouquinho mais berita aqui, ó. Espera aí. E aí, malandro? Pichas! Olha aí, frow line. Acordou? Senta aí. Vai, acelera, senta. Por que toda essa lerdez, hein, negão? É pra sentar, rapaz. Senta aí. Agora o show é seu, irmão. Pensa rápido. Acho que vocês me confundiram com alguém. Por que a minha calça tá molhada? Olha só, cara. Se você e o seu parceiro aí curtem essa parada gay, beleza. Mas é melhor me matarem. Você se mijou, cara. Acontece. Mas eu mandei uma das garotas te limpar. Não esquenta. Olha só, vocês pegaram o cara errado. Vocês me confundiram com alguém. Mas eu vou provar que sou a pessoa errada. Diz aí. Conhece o cara? Não, não te confundimos com ninguém. Não vem dar uma despertinha. Preso aos 17 anos por roubo de carro. Julgado e condenado como adulto. Sabemos quem é você. Foi preso por tentativa de homicídio. Levou a multa de maior velocidade registrada na Califórnia. Isso é legal. Você é um gênio. Chegou a quanto por hora? Duzentos e oitenta e cinco. Capeta. O que você falou para o guarda que te parou? Que desculpa você deu? Eu só disse que o asfalto era novinho. Gostei dele. Muito bom. Me gusta. Você pode ter um pinto pequeno, pode mijar na cama, mas você tem estilo, maluco. Meninas, vão embora. Peguem seus sapatos, as coisas, caem fora daqui. Podem ir. Adorei. Valeu, obrigado. Vê se fica esperto, vacilão. Já rodou duas vezes. E olha para mim quando eu falo com você. Se pisar na bola de novo, vai virar mulherzinha toda vez que for tomar banho. E tem uns negões muito bem dotados, viu? Particularmente, eu não acho isso muito legal. E você? O que é que você acha? Você gosta ou não? Olha só, o cara da foto nem é freguês do bar, cara. Eu já vi esse cara algumas vezes, mas eu não sou o parceiro dele. Sabe o que é isso aqui? Significa que eu sou membro de um grupo. É tipo como ser de uma gangue. É igual a uma gangue, só que temos distintivos. ou seja, você está na merda. E não é mentira. Vou te perguntar uma coisa. Aí, a gente tem cara de quem vai te prender? Que vai te algemar e levar para a delegacia? Eu te fiz uma pergunta, otário. Não. Não tem. Isso, exatamente. A gente te mataria. É menos burocrático. Então, diz aí. Qual é o seu envolvimento nessa quadrilha? Você é um bundão. Aqueles caras são do mal. Ótimos ladrões, mas irrecuperáveis. O que é que o Merman ganha? Tomando cerveja com você. Ele quer falar de trabalho? Será que eles querem roubar o bar? Roubar dois mil em notas de um e de cinco? É isso? Deixa que eu responda. Claro que não é isso. Eu não sei de qual quadrilha você está falando, cara. Ele só frequenta o bar onde eu trabalho. eu servo ele e... Aí. Cala a boca. Qual é, cara? Isso está tão bizarro e... Presta atenção aqui, idiota. A gente está pouco se lixando para você. Você está na quadrilha do Merman? Andou aprontando? Vai abrir o bico agora? Por favor. Merda! Eu só dirijo. Eu sou só um motorista. Eles não me dão armas. Eu nem participo das paradas. Eles me pedem para dirigir. É isso que eu faço. Só isso. Merda! Por que o Merman roubou um carro forte vazio? Eu não sei, tá bom? Olha só, eles não me falam nada. Justamente para que, caso eu seja preso, eu não saiba de nada. Vocês podem me colocar num detector de mentiras, num polígrafo, num caralho A4. Eu só estou falando o que eu sei. E é só isso. Por favor, me deixem ir embora. Qual é, cara? Me deixa ir. Eu achei bem convincente. Boa atuação. Tá. Quando conheceu ele? O que eu ganho com isso? O que ganha com isso? Bom, liberdade, tá bom? E aí? Vocês não são os malvados. Nós somos. Há uns dois meses, eles foram até o bar. Eu servi algumas bebidas e a gente conversou. Esse é o meu parceiro Bosco. É como o irmão. A gente serviu junto. É, ele dirige bem. Ok. Donnie, conta pra ele sobre a corrida. Eu corri na Transamp Series, como ele disse, por uma temporada. Quero os nomes. O Havaiano. Tinha um amigo branco chamado Bosco. Ele serviu o exército no setor de água e energia. Eu falei que precisava de dinheiro e ele me ofereceu um trabalho. Ele quem? Merriman. Merriman. Ray Merriman. Qual é desse cara? É o parceiro do Marcos. Trabalhou com ele no Hothbro. Puxou cana com ele na Wayside. Não foi fuzileiro um tempo. Parece que dirige bem. É uma boa. Tá legal. Vamos ver qual é dele. Ele é um cara esperto. Tinha acabado de cumprir pena, pelo que eu sei. Pronto pra sair, Ray. 514. Hora das algenas. Até breve, Ray. Vai sonhando. Onde conheceu ele? Em Carson. Foi na casa do Havaiano. E aí, Donny? E aí? É boa. Chega aí. Falou. E aí? Ah, oi. E aí? Donny, vai uma? Opa. Caramba, Donny. Então passou um tempo em Wayside? Um tempinho. Qual é o café da manhã lá nas cestas? Serviam panquecas. Três delas. É de onde? Althorn. Soube que dirige bem. Pode apostar. Mostra aí. É melhor colocar o cinto. Ele gostou da minha pilotagem. E daí, uma semana depois, comecei a trabalhar. Conseguimos um galpão fechado. Depressa. Abaixa. Vai! Achei, ou? Tirando as marcadas, o resto vale a pena? Estamos contando. Tem muita grana aqui, cara. Por que não paramos por hoje? Mesmo? Três milhões de notas rastreáveis. Isso paga o seu sossego pro resto da vida? Não prefere trinta milhões limpos? Eu prefiro. Vamos parar enquanto estamos bem. Gorda isso aí. Eu quero mais. Legal. Que cidade. Vamos nessa. O que houve com o dinheiro? Eu não sei. Não me disseram. Eles não falam muito. Quem tem muito a esconder, nunca tem muito a dizer. E aí, qual é que é? Eu tô preso? Posso ir? Você pode seguir com a sua vida. A gente se fala. Oi. Esteja na primeira com a central às oito em ponto. Não se atrase. Não se atrase. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você me assustou, amor. Não faz mais isso. O que você estava fazendo? Apagando as últimas ligações? No celular? O que é isso? Você sabe que eu nem sei mexer nessa porcaria. Você sabe que eu nem sei mexer nessa porcaria. Fala sério. A gente tem que discutir isso agora. Onde você estava? São seis da manhã. Onde você estava? No trabalho? Em campana, roubando traficantes? Você está com cheiro de strippers. É claro que eu estava no trabalho. Você estava muito gostosa. Engraçado, recebi essa mensagem. Quem estava tão gostosa? É uma mensagem de trabalho? Hã? Você vacilou e enviou para mim. Quem faz isso? Isso é coisa do trabalho, não é o que parece. Eu sinto muito. Eu também. Merda. A gente vai para a casa da titia, porque o papai vai ter que trabalhar aqui em casa. Vambora, isso aí. Vambora. O que? Ei, peraí. Vai ter muito barulho aqui. Ei, ei. Debbie, Debbie, o que é isso? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Vai ter muito barulho. O que é isso, Debbie? Isso é sério, é? Onde você vai? O papai também vai? Não, o papai não tem mais tempo para a gente. Sério? Golpe baixo, hein? Isso, meu amor. Golpe baixo. Filha, vem cá. A mamãe não está falando sério, viu? Fecha o casaco direitinho. Filhinha, vem cá. A mamãe não está falando sério, tá legal? Isso não é verdade. Já pegou tudo? Tá legal, meu amor? É, que bom. Vamos embora. Que ótimo, hein? Vem cá, vem cá, filha. Olha só. O papai não vai poder ir agora, mas eu prometo que eu vou logo depois, tá bom? Vem aqui, me dá um abraço. Coloquei um lanchinho também, hora de ir. Vamos embora. Será que dá para ir mais devagar? Descansar, ele está muito cansado. Vamos embora. Vamos, meninos. Debbie, Debbie, vem cá. Será que você não pode esperar um pouquinho? Debbie? Vem, filha, não enrola. Debbie. Cuidado aí. Vamos embora. Isso. Se acalma. Muito bem. Vamos acomodar sua irmã primeiro, tá? E aí, filha, está pronta? Filha. Filha, entra no carro. Vai para a sua cadeirinha. Isso. Coloca as bolsas aí, do lado da sua irmã. Cadê a bolsa rosa? Você tem merda na cabeça, hein? Olha essa boca na frente das minhas filhas. O que você está fazendo? Que belo exemplo. Valeu, valeu. Elas estão tendo um belo exemplo. Suas filhas, é? Só suas. Um belo exemplo. Agora eu vou arrumar um homem que sinta atração por mim. Debbie, 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 para com isso. Por favor, não faz isso. Por favor. Vai ficar tudo bem. Não se preocupem, tá? Eu já volto. Não. Vai da frente, Nick. Sai da frente. Sai daqui, filho. Desgraçado. Sai. Sai, seu cretino. Fica longe. Você me entendeu? E o seu cafajeste? Não. Fica longe da gente. Tá bom. Tá. Tudo bem. A mamãe está bem. Até mais. Até mais. Perfeito. Bom dia. Eu chequei as impressões digitais no sistema. Encontrei nosso presunto na loja de donuts. Olha só um e-mail. Tá legal. O nome é Marcus Rose, de Oakland. Ele era procurado por posse de arma. E com relação ao que você disse antes, ele serviu em 29 Palms, na mesma época do Merriman. Que ótimo. Passa a ficha do Merriman. Olha à sua direita. Sabe o que é isso? É o banco dos bancos. É a filial de Los Angeles do Banco Central. É o único banco que nunca foi roubado. Todas as ruas no entorno são monitoradas. Se ficar olhando para o banco durante dois minutos, um segurança vai aparecer e pedir para você ir embora. E se virem sua cara de novo, todos os agentes secretos do país irão atrás de você. O local é a prova de roubo. Já houve 53 tentativas de arrombamento. Nenhuma conseguiu passar do saguão. É por isso que vamos assaltá-lo. Tá bom. Vamos lá. Laguna Niguel foi em 2006. Ele foi preso por isso e ficou no presídio federal de Victorville até junho de 2016. Me dá os casos não resolvidos. Assim que entra no saguão, o sistema vasculha todos os bancos de dados de segurança do país. Se você tiver multas não pagas, eles vão saber antes de chegar ao primeiro nível de segurança. Todos os funcionários têm cartões de acesso para as primeiras gaiolas entre as portas. O acesso é extremamente restrito. O cofre fica no segundo subsolo. Falando nisso. Ah, ah. O cupincha. Livou? Livou. Eles serviram juntos? Não só isso. Eles jogaram futebol no colégio em Long Beach. Você tá de sacanagem. Não. A central de segurança é o sistema nervoso do banco. É onde os carros fortes entram para deixar o dinheiro. O dinheiro é entregue aos funcionários do banco. A qualquer hora, há entre 500 e 800 bilhões lá dentro. Cada milímetro é monitorado por câmeras, sensores e detectores de movimento. Eles se especializaram no quê? Ah, eu consegui isso com um RH de 29 Palms. Unidade de combate a curta distância. Os dois lutaram no Oriente Médio. Livou é especialista em explosivos. E Mary Mann é especialista em combate. Ambos fuzileiros de operações especiais. Mas tem um problema. O número de série de cada nota tá registrado no banco de dados do banco. Se uma nota sumir, vão saber qual foi e vão marcá-la. E se essa nota reaparecer, a pessoa que o utilizou, não importa onde esteja no mundo, vai ser localizada. Tá. E o Bosco, branquela? Ah, ele é de Huntington Beach, também fuzileiro de elite. Eles treinaram juntos. Ele teve uma ótima carreira, mas não serviu com os outros caras. Ele foi o testa de ferro em Victorville quando o Mary Mann tava preso. Foi ali que se juntaram. O Donny foi fuzileiro durante um ano e meio e depois deu baixa. Sei lá, eu acho que foi desse jeito que eles começaram a trabalhar juntos. Afinal, você sabe, as ruas só oferecem dois caminhos, esportes e exército. Toda vez que o Banco Central recebe um depósito de um banco, a primeira coisa que faz é enviar o dinheiro para as salas de contagem. As notas são contadas por máquinas. Eles fazem duas coisas. Primeiro, checam se o valor do depósito está correto. Se estiver errado, eles creditam ou debitam a conta com o valor correto. Depois, separam as notas em bom estado das notas velhas e desgastadas. O mais importante, eles apagam o número de série das notas velhas no sistema. Após os números serem apagados, para o banco e para o resto do mundo, esse dinheiro deixa de existir. Vamos aos casos não resolvidos. Em 2004, teve o roubo ao National Bank em Hollywood. Confere. Entraram pela rede de esgotos. Foi sofisticado. Um esquema de alguém com acesso ao banco. Não foi resolvido. Em 2005, o roubo do depósito dos carros blindados explodiram o cofre com carga controlada. Só na sala das notas de 100, em média, cerca de 30 milhões são descartados todos os dias. Entre as 4 e 5 da tarde, o dinheiro vai para a trituradora e é destruído. 30 milhões de dólares viram pó em segundos. Os fragmentos são recolhidos pelos caminhões e levados para o aterro. Se conseguirmos pegar as notas velhas antes de serem trituradas e sairmos ilesos... teremos 30 milhões de dólares limpinhos. Não é? Em 2006, o roubo em Laguna Niguel. A mesma coisa, só que o Merriman foi pego por uma infração de trânsito e acabou preso até 2016. E nesse tempo em que ele ficou na prisão, quantos roubos altamente sofisticados nós tivemos? Nenhum. Segue nessa linha aí. O balconista da loja de donuts testemunhou tudo. Deixaram ele vivo. Por quê? Porque só matam fardados, não civis desarmados, assim como foram treinados. Não são simples membros de gangue. Falou? Estes são os nossos caras. Se pegarmos estes caras, resolvemos todos os casos. Esta é a quadrilha. Você não falou como a gente vai passar pela segurança? Nós não vamos por aqui. Vamos por ali. E o tal do Fraunai? A gente pode prender ele quando quiser. Eu pago o salário mínimo. Tudo bem. Mais três dólares por entrega. Dividimos as gorjetas. Começa a quarta, onze horas. Obrigado. Olha só, eu não gosto muito da comida de lá, não, mas eu aceito se você quiser pagar. Eu não vou pagar nada. O quê? Toda vez sou eu que pago. O quê? Tira o escorpião do bolso, cara. Eu esqueci minha carteira. Foi mal aí. De novo? De novo? É. Você é um mão de vaca. Eu entrei na mesa de Black Jack com cinco dólares e saí com cento e sessenta. Nicholas O'Brien? Eu. Eu sugiro que aceite isso. O senhor foi intimado. Tá me zoando? Infelizmente, não. O que tá pegando, hein? Tudo bem, parceiro? É, vai rolar um divórcio. Ele falou divórcio? Aí. Então, bem-vindo ao clube. Vai cuidar do seu trabalho, vai. É uma vista mais próxima. Teve um racionamento de energia aqui há quatro dias. É acontecido direto nos últimos meses. Beleza. Eles dizem que tem geradores de reserva, mas não tem, não. Acionam a energia. É. Usam seletivamente. A prioridade é do cofre. Tudo lá permanece intacto. Mas todos os periféricos, como as câmeras nos corredores, trituradoras, contadoras, são totalmente desligadas. Adivinhar a hora do próximo apagão é totalmente impossível. Por isso, quer simular? Dá pra fazer isso? Invadir e reduzir a energia por uns dois minutos? A princípio, sim, mas eu preciso de mais dados. Ótimo. Após entrarmos na sala de contagem, só haverá as câmeras. Elas têm suprimento próprio de energia. Não vão ser afetadas pelo racionamento. A solução é um pulso eletromagnético. Vai desligar as câmeras e detectores num raio de uns dez metros. E como é que você ficou sabendo disso? Isso não vem ao caso agora. Apenas confie no que eu estou dizendo. E quanto aos grampos telefônicos? Só mais uns dias. Não vai ser problema. Atenção à entrada principal. Todos a escuta. Entrando na boa no Banco Central. Saindo da doca de carregamento B. Documento? Assina, por favor. Deixa o crachá sempre visível. Pega o elevador, a cantina é no segundo andar. Ele está liberado para entrar. O cheiro está bom. Podem liberar a entrada dele. Cheryl? Sou eu. Ah, que bom. Como vai? Oi. Vou bem, e você como está? Ele está bem. Obrigado. Ela está na seca. Cala a boca, que isso? Tenha um bom dia. Um ótimo dia. Agora vamos ter. Tenha um ótimo dia. Almoço, sobremesa. Almoço, sobremesa. Tchau, querido. Almoço, professor. Como vai? Como vai? Bem. Olço. Falando, deixa eu abrir lá. Ele está vindo aí. Meu Deus. Oh, ele chegou. Vai lá. Caramba, você está linda. Obrigada. Você está ótimo. Tudo bem? Está bonita. Obrigada. Essa é minha mãe. Oi, muito prazer. Eu sou o Marilho. Sou o Rolando. Muito prazer. Eu já sei para quem você puxou. Obrigada. Obrigada. Posso pegar isso? Pode, claro. Rolando, esse é o meu pai. Como vai, senhor Livô? Prazer em te conhecer. Eu vou trocar uma ideia com ele. Quero falar com você. Não se preocupe, tá? Eles só vão conversar. O negócio é o seguinte. Nos últimos 16 anos, a segurança e proteção da minha filha estavam exclusivamente sob minha responsabilidade. Agora, pela primeira vez na vida dela, eu vou passar essa responsabilidade para você. Se liga. Se não, a sua mãe vai te empurrar numa cadeira de rodas pelo resto da vida, beleza? Eu preparei esse discurso porque eu queria ser o mais gentil possível. Sacou? Aham. Entendi, senhor. Tô assim, que o raiu agora tá em mim. É? Como eu tô rindo lá, maiai. Já deu. É? Sei que... Tudo bem, tudo bem. Escuta, escuta. Ele disse que foi maravilhoso conhecer você e deseja que você tenha uma ótima noite. A gente se vê às 11h30? É, 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 11h30, é, 11h30. É isso aí. Acho que ele entendeu o recado, irmão. Acho que ele entendeu o recado, irmão. Cerveja e saque, tô dentro. Manda quente. Quente? Tô fora. Esse negócio é beber água. E aí, cara? Donnie, não é? É. É. A gente se conhece da academia, não é? É, como é que tá? Legal. Como é que vai, galera? Você jogou futebol em Long Beach? Eu acho que eu te conheço. Não, eu não sou daqui, não. Tá fazendo o que aqui? Trabalha aqui perto? Eu só tô jantando, cara. É? É. A comida daqui é horrível. A gente só vem aqui pra ver umas bundas. Então, te vejo na academia. Tá. É isso aí. Boa noite. Número cinquenta e cinco, né? Por isso me lembrei de você. A gente usava o mesmo número cinquenta e cinco. Eu estudei em South Torrance. A gente jogou contra vocês algumas vezes. Vocês e aqueles samuanos gordos. É. Os caras eram grandes, né? Mais preguiçosos. Deve ser de tanto comer carne enlatada. A gente só dava surra em vocês. Era surra quando eu jogava, surra quando você jogava. Um saco de pancadas. Tô com a minha família aqui, cara. Não gostei muito da sua interrupção. Tá bom. Foi mal. Não precisa engrossar. Eu fui muito sem noção. Aí, eu fui muito sem noção. Aí, Nick. O quê? Vamos pedir comida. Ah, olha só, cara. Você tem uma família linda. Tá tudo bem, tá? Olha, foi mal aí. Kampai. Te vejo na academia, Adoni. Boa noite, moças. Você é policial? Não. Você é? Desce do carro. Vai. 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 Cadê a escuta? Cadê? Cadê? Não tem escuta. Coisa nenhuma, cara. Já disse que aqui não tem escuta nenhuma. Levanta. Como é que ele te conhece? E não vem com papinho de academia? Eu não conheço ele. Faz ele falar logo. Fala. Senão você morre. Aí, eu não sou da polícia, tá legal? Ele me procurou, disse que te conhece. Todos vocês. Todos vocês. Eu não falei nada. Ele tava no meu pé, mas sumiu. Achei que tinha desistido. O quanto eles sabem? Nada. Eu não falei nada. E eu não sei nada mesmo. Eu seria a última pessoa a pôr tudo a perder. Se tivermos que desistir, eu entendo. Mas eu jamais vou contar nada. Sexta-feira. Faça com que ele saiba. Tempo. É sério? Tô sabendo. É verdade. Que legal! Que legal! Como vai, Nick? Eu sou o Nick. Oi. Como é que vai? Tudo bem. E aí, o que é que tem pro jantar? Cê tá pedendo a bebita, Nick. Relaxa. Já juntei. Aí. Me dá uma caneta, gostosão. Nick, eu ia te ligar. Eu ia te chamar pra jantar semana que vem. Só me dá porra da caneta. Eu ia te ligar. Valeu, Rudy. Eu vou... Não vai, não. Como é que tá o vinho? Hein? Tá bom. Tá bom pra caramba. E aí, o que é que eu faço aqui? É só... Assinar em qualquer lugar? Tá legal. E eu imagino que você já saiba... Que se encostar nas minhas meninas, ou talvez... Falar com elas, ou olhar pra elas... Eu faço... Pum-pum. Não precisa disso, Nick. Tá me entendendo? Mas eu acho que isso tá claro, né? Eu não preciso colocar em nenhum contrato, né? Nick. Ah, eu acho que não. Pode ir embora, Nick. Por favor. Já chega, Nick. Claro. E aí? Vamos lá. Vem cá, me dá um abraço. Pra gente poupar uma fortuna com terapia. Vem cá, me abraça. É isso aí. Sem ressentimentos. Você sempre consegue fazer um espetáculo com tudo. Eu faço. Legal, Nick. Eu acho que ele tá na hora de ir. Vamos lá, Nick. Vamos? Chama a polícia, gente. Olha, Nick. Me desculpa, mas tá na hora de você ir embora. Chama a polícia. Desculpa. E você não encosta em mim. Me desculpa. Não encosta mais em mim. Colabora, Nick. Então vai, por favor. O que aconteceu com você? 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 O que aconteceu? O que aconteceu com você na academia? Opa, opa. Tranquilo. Tá tudo bem? Senta aí. Vou levar, Fred Dá um tempinho pra gente, falou? Ninguém vai te matar com tanta pressão em cima, tá certo? Quando é que vai ser? Na sexta Onde? Eu ainda não sei, só sei que vai ser na sexta Sexta é um bom dia Vai garantir a minha proteção? From line Vamos cuidar de você Pode ficar relaxado É melhor ir de culete Falou 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 Tchau, tchau. 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 Você? Banco Pico Rivera, no Monte Belo Town Center. Entendido, chefe. Te vejo de manhã. Avisa a equipe. Eu fiz o que você mandou. Tchau. 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 Maquina. Oi, filha Como é que tá? Bem? O que tá fazendo? Bom, eu tava indo trabalhar E pensei em vir conversar com a minha sapequinha Tá tudo bem? Como é que tá indo na escola? Tranquilo? Tá, tá sim Ah é? E lá na casa da titia? A mamãe aquece-te tão bem? E o ursinho? O ursinho tá bem? Tá? Tá com saudade? Tá certo, gatinha Tá na hora de voltar pra aula Quando eu vou te ver de novo? Logo Viu, filha? A gente se vê logo Quero voltar pra casa Eu também Mas é melhor voltar pra aula, tá legal? Mais tarde eu te vejo Promete? Prometo sim Bate aqui O recreio acabou Vamos, crianças Fortem uma fila Vai lá, gatinha Tchau, papai Promete aí Vá, vai lá Fale Tchau, tchau Vá 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 O que é isso? 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 Todos os autores стреляremam lávoresm km 6 out séculos ou minuscund ou neh UK . Durante ter outrohão nas ruas no militares. O que é isso? Os carácios é warnedICK. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eles estão bem aqui. Nós estamosнуvos no lugar, e que eles não devem aqui na van. Aqui estamos visitando saindo chama 对as logicais, Aguardem, eu repito, todas as unidades, apenas aguardem. Já era, estou ouvindo as sirenes. O que estão fazendo? O que vocês estão fazendo, hein? O que vocês estão fazendo? Você estava de vigilância e deixou os caras entrarem. Esse caso é nosso. Estamos monitorando esses caras há semanas. É assim que funciona. Se eles cometerem um crime, a gente prende todos. Vai, vai para o cofre. Abre. Vem comigo. Vamos. Aí, senta aí. Eu vou colocar no Viva Voz. Você vai atender, mas sem dizer nome nenhum, entendeu? Alô. Aqui é do Departamento de Polícia de Los Angeles. Com quem eu falo? Eu sou o gerente da agência. Senhor, preciso falar com a pessoa no... Pode falar. Certo. Muito bem. Eu vou me apresentar. Sou o tenente parada... Não estou nem aí para quem você é. Vão atender as nossas exigências? Com quem eu estou falando? Responda a pergunta. Nós estamos providenciando, mas você precisa entender que... Acabou de matar um refém. Ah, mas que droga! Não, 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 por favor. O que você vai fazer? Não, não. Vai. Não, não. Vamos. Não, não. Merda. O comando era seu, não é? Você se acha demais, O'Brien, mas você só faz merda. Você ouviu as exigências, seu desgraçado. É? Você convocou um negociador. Fala sério. Vai se ferrar na minha mão. Eu me ferrar? É, você está ferrado. Você só parece para estragar tudo e depois eu me enganar. Você está ferrado, eu vou acabar com vocês. Não encostei meio desgraçado, mas é um barba. Isso aqui é o que é crime. Seu covarde. Chega. Superbub está irritadinho, é? Idiota. Já deu. Merda. Merda. O que você está fazendo, Merriman? Alô? Aqui é o negociador da polícia. Por favor, não desligue. Meu nome é Danny. Vou ser o único contato. Ninguém mais vai te ligar. Você está no comando? Sou o gerente da agência. Eu falo em nome da pessoa no comando. Você tem um nome, gerente da agência. Escuta. Eles já mataram um refém. Uma mulher. Eles não vão falar de novo. Se ligarem antes de atenderem as exigências, vão matar outro. Enviem o que eles querem. O dinheiro e o helicóptero estão a caminho, mas vão demorar um pouco. Precisam me dar pelo menos 90 minutos. Isso é possível? Está bem. Não liguem mais. Qual é o prefixo daqui? 562, é Long Beach. Alô? Está vendo? Estou. Como pretende sair dessa? Ainda não sei. Pegou meu número no celular dela? Não vou sair algemado. Combinado. Eu nem trouxe minhas algemas mesmo. É, dá pra ver. Era quem eu acho que era? Era, sim. Um helicóptero já está a caminho e ele vai pousar bem a... É, sim, sim. É, sim. Olha só. Tem uma porta dupla no primeiro andar e uma comum no segundo andar. Vai abrir. Acabaram de explodir o cofre. Que porra ouça. Banco Central, recepção de contas. Oi, aqui é o Alda Alameda. Temos uma entrega do Pico Rivera pra gente... Pode ser quarta às 14 horas? Pode ser. Confirmado de 18 às 14 horas. Ótimo, obrigado. Estamos aqui, né? É, estamos sim. O que que é isso? É a tubulação do esgoto. De acordo com esta planta, está tudo cimentado. A Inki peta o helicóptero. Aguardando a autorização. Relaxa, eles não têm como fugir. Autorização, cacete. Temos que agir. O'Brien! Ei! Ele não tomou o remédio? Mande aquele idiota voltar pra cá agora! Cala a boca. Vai pro inferno. Vamos ficar espertos. O Nick tá indo pra entrada. Vamos apoiá-lo. Vamos lá. Que merda. Ele vai mesmo? Ele vai mesmo? Vamos lá. Tá todo mundo bem? Tá sim. Tudo bem. Se que eu veja minha família, a gente... Nick! Chefatura de polícia! Nick! Tudo limpo. Limpo! O que é isso? Nick, onde você está? Onde você está? Oi, aqui é o Waldo Alameda de novo. Eu me esqueci de agendar uma entrega do Pico Rivera. Que horário você tem livre hoje? Quero o Bird aqui, Silverback. Confirmado? Sim. Marcado para as 12h45. Daqui a dois minutos. Pico Rivera. Horsepower. Tudo certo. Estou pronto. Vocês mudaram a rota? Pois é. Mudaram as rotas esta semana. Tudo bem. Deixa eu ver as identificações? Sim, claro. Está aqui. Tudo certo. Podem ir. Obrigado. Abra o portão. Tenha um bom dia. A Alameda está descendo. A Alameda está descendo. A Alameda está descendo. Pico Rivera, investimentos, 2.2? Isso, nós mesmos. Um em frente. Vamos lá, pronto? Um, dois, três. Acena aqui. Pode deixar. Você é novo, Mark? Sim, senhor. Vocês se atrasaram um pouco. Ah, é? A gente pegou um engarrafamento, então... Não sei onde trabalharam antes, mas nós trabalhamos de forma meticulosa. Se forem se atrasar, mande a base avisar. Ah, pode deixar. A culpa foi minha. Apenas, mande avisarem. Venham comigo. E aí, despeguei. O pessoal da Alameda chegou a liberar a entrada. Entendido. Equipe nova. Eu vou lá fora um segundo. Eu vou lá fora um segundo. Todas de cem? O primeiro lote sim, mas o segundo é misturado. Tá meio em cima da hora, hein? Tá, faça o que puderem. Esperem aqui, bebam alguma coisa. Eu vou ver o que eu faço. Valeu. Era a missão para profissional. Tem razão. Mandei mal nessa. A ocorrência é toda sua. Silverback e Horst Power. Tô dentro. Greenpeace aqui é Silverback. Horst Power tá dentro. Entendido, Silverback. Acabou a luz. Muito bem, vamos nessa. A energia foi racionada de novo. A gente tem que fechar. Retiro o pessoal da contagem. Redução de energia. Temos que fechar por um intervalo de dez minutos. Olhem com atenção. Vamos lá. Anda logo. Tá, 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 tá. Trave as portas da sala de contagem. Entendido. Estão retirando os funcionários. Fecha logo. Ok. Se prepara pra ir. Ativando o pulso eletro magnético. Tudo limpo aqui. Pode ir. Barra limpa. Ah, droga. Deixa eu ver. Cadê a imagem da sala de 100? Ah, nada ainda. 5550143. Isso tá demorando muito. Restaurante? Aqui é a Sharon, do banco. Fizemos um pedido há mais de uma hora e meia. Não temos muito tempo pra almoçar. Tá a caminho. Já deve estar chegando. Elas ligaram pro restaurante. Anda logo. E os sensores de movimento? É, não tão funcionando. É melhor sobrecarregar. Ativa aí. Tá bem. Feito. É melhor verificar, hein? O que é isso? Droga, o segurança tá vindo. Abaixa, abaixa. Temos que checar a sala de 100. O sensor disparou. Luigi. Interfira, interfira. Rápido. Oi. Luigi. Droga, cara. Luigi, libera o botão, meu irmão. É, Russell. Ô, trapalhão. Precisa soltar o botão depois de falar. O que tá acontecendo hoje? O Luigi não larga o botão de falar e o rádio dele tá aberto. Ele tá na cantina. Vai lá falar com ele. Tá bem, eu tô indo lá. Tudo doinho. Pode. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Voltaram, dão fora. Tchau, tchau. 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 Verifique a contagem. Tchau, tchau. 712.200? 712.200. Russell. A conta está certa. Entendido, registra a saída da Alameda. Vamos liberar a Alameda. A contagem está certa, mas as duas caixas estavam pela metade. Como é? Suas caixas estavam pela metade. Hum, recebemos assim. Da próxima vez, coloca tudo dentro de um saco. Facilita o serviço. Use a inteligência, não a força. Você tem toda razão. Valeu pela dica. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 É que eu sou o único entregador hoje, me desculpa. Tchau. 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 Escuta só, você não assinou na entrada. Cadê o seu nome? Eu assinei o meu nome com... Com o cara do outro turno. Eu... Eu não sei o que dizer. Como você é fresca? Quero meu dinheiro de volta. Quero meu dinheiro de volta. Tá bom. Só preciso disso. Tudo certo? Liberados. Muito obrigado, amigo. Obrigado. Tenha um bom dia. Pra você também. Vai, sai daqui. Obrigado. Segurança do lobby, por favor. Lobby. Você viu um entregador de... Camisa vermelha, pardo, 1,80m? Que? Como é que é? Segura ele aí. Vocês cobrem os lados 1 e 2, e a gente pega o 3 e o 4. Entendido. Pedemos tempo na segurança. Onde é que você está? No sul da Grand, depois da Vernon. Vire à direita na gate. À direita na gate. Entendido. Sai! Anda logo! Sai! Anda logo! Rápido! Tudo bem. Vai, desce! Vai, vai, vai! Calma, cara. Vai! Tudo bem. De boa. São muitos. Não. Estou mais difícil. Teve ali. De polo vermelho. Dois quarteirões. Suspeito avistado. Seguindo na direção leste, na Rua 9, próximo à Rua Hill. Lá do direito da rua. Para na frente dele. Na frente dele! Vamos lá. Vamos pegar esse cara. Vamos dar um cacete nesse cretino. Entra no carro. Entra! Acerta! Ah, filha da puta. Beleza, muito bem. Vamos fazer isso o mais rápido possível, hein? Seu merdinha! Onde é que ele tá? Onde é que ele tá, seu babaca? Anda, fala! Me dá o celular. Me fala onde é que ele tá. No Ferro Velho, Horizonte Pacífico. Em Southgate. É o ponto de encontro. Aqui é o Silverback. Fala. Pegaram o Horsepower. Repete, eu não ouvi direito. Pegaram o Horsepower. Ele já era. Tô limpo. Pra onde eu posso fugir? Droga! Vamos lá, galera. Já pegaram tudo? Já. Não deixem nada. Tá bom. Ferro Velho, Horizonte Pacífico. Southgate, Corredor Norte Sul. Positivo. Acaminho. E os outros dois? Eles dançaram. Suspeitos avistados. Numa Suburban Preta, Quatro Portas. Indo na direção sul, pela Alameda. Se aproximando da Avenida Slossos. Você vai ser obrigado a ir pela Santa Fé. Tem trânsito aí na frente. O que houve? O corredor engarrafou. Acabamos de entrar no corredor sentido sul. Os suspeitos estão bem à nossa frente. Merda. A pista da direita está fechada. Repetindo. Pista da direita fechada. Viram aquilo? Uns 20 carros atrás. O que é aquilo? Será? A gente está no engarrafamento. A gente tem que agir. Merda! É. São eles. Me dá o colete. É. É. Vamos lá. Eles estão encurralados. Temos que agir logo antes que abra. Algema ele. Atenção, os suspeitos estão usando coletes. Portanto, os tiros devem ser apenas nos membros e na cabeça. Entendido. À direita. Está tudo parado. Pronto. Vamos lá. Ah, droga. O que foi? Saíram do carro. Z, pela direita. Gus, o rátio, pelo meio comigo. Murphy, permaneça à esquerda. Não se mexa. Me passa, sub. Vamos lá. Abaixado, abaixado. Abaixado. Se abaixa, se abaixa. Se abaixa, abaixa. Se abaixa, abaixa. Se abaixa, se abaixa, atras do volante. Polícia, você entra no carro. Polícia, você entra no carro. Polícia, você entra no carro. O que é isso? mas vocês vão por fora e pegam ele E aí 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 No prédio de tijolo! No prédio de tijolo! No prédio de tijolo! No prédio de tijolo! Arrrgh! Deu! Meus filhos! Você está nas mãos de Deus agora. Está me ouvindo? Ah! Ah! Não, 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 não. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso?